Puxa, uvinha, azedinha, mas que história mais fantástica que vocês contaram. Gostaria de escrever uma versão dela uma hora dessas. O conto das gêmeas na floresta Tute Tenebrosa. O lugar não rola. Com licença, meninas, preciso voltar ao trabalho. Como é que é? O meu vídeo de instruções para acampamento. Não, o que você quis dizer com o lugar não rola? É só que em todos os lugares que eu fui, eu já fui a quase todos os lugares. Eu nunca ouvi falar em floresta Tute Tenebrosa. Ah, é? Então, talvez tenha uma história melhor? Uh, não sei não. Acho que vai ser difícil superar a aventura de azedinha e uvinha. Ah, eu supero. Isso é molezinha. Então, por que não conta? Sente aqui conosco. Conta uma história. É! Vamos, maçãzinha. Queremos ouvir a tal grande aventura. E que é mais emocionante e corajosa do que a azedinha e uvinha contaram. Tá bom. Eu vou contar rapidinho. O que eu vou falar agora acontece comigo o tempo todo. É claro. Mas é verdade. Aventura. Emoção. Perigo. Essa é a minha vida, não sabia? Naquela ocasião, eu estava fazendo uma matéria sobre a grande corrida Tutti Frutti para o meu site Tutti Melhores Momentos. A corrida de quatro etapas tinha uma corrida de montaria, uma escalada, uma corrida de balões de ar quente e uma regata de barcos à vela. E é claro, para relatar, eu tinha que participar. Ah, obrigada, Mr. Chabuti. Cavaleiros, às suas montarias. Uma aventureira vive por esses momentos. Meus concorrentes já estavam em suas montarias. Eu os cumprimentei esportivamente, dando meu incentivo. Mal sabia eu que eles não tinham a menor intenção de se comportar de forma esportiva. Eram um senhor bigodinho enrolado, goiapa pintada e cruela malvadeza. Eu senti algo muito sinistro naquele jeito que elas sorriram para mim. Mas não tem importância a altura. Olhem para ela! Não se contentem vencer 199 corridas, ela tem que vencer 200! Ganância! Isso sim, ganância! Garota do mal! E a tartaruga dela também. Dessa vez, ela nunca cruzará a linha de chegada! É verdade! Não cruzará se isso depender de mim. Ou melhor, se isso depender da cruela malvadeza. Concentrar, preparar e dar a largada! E lá fomos nós! Ah! A emoção da corrida! O sol no rosto! O vento nos cabelos! O poder da sua nobre montaria saltando cada obstáculo! E o que aconteceu depois, maçãzinha? É! O que é? Bem, Mr. Chabuti e eu estávamos arrebentando. Bem na frente do pelotão. Bem na frente já? Que surpresa! Não, não foi nenhuma surpresa. Parecia que as coisas iam terminar exatamente como as outras 199 corridas que eu venci. Mas aí, totalmente de repente, assim do nada, ataques covardes ameaçaram atrapalhar o meu desempenho espetacular na corrida. O que eu não sabia era que a maldade estava à minha frente. Foi o cantil de achocolatado! Como ela disse, estávamos quase na metade do caminho descansando só um pouquinho. Ora, ora, ameixinha! Esse não é o achocolatado da Moranguinho? Nós tínhamos que guardar para a hora da fogueira. Ah, caramba! Tem razão! Devo estar maluca! Daí eu me levantei e lembrei que queria mostrar às garotas uma nova coreografia que eu vinha criando. Olhem só agora! Pode ser muito útil na próxima vez que fomos dançar quadrilha. Carambolas! 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 Ele caiu em alguma toca! Não acredito! Vamos atrás dele agora! É o chocolate quente da Moranguinho! Nós temos que pegá-lo! Estamos com você! Rápido, garotas! É tudo ou nada! Temos que dar um jeito de explorar esta toca! Muita calma nessa hora! Onde foi parar aquele cantil? Ele tinha que estar aqui por perto! E lá fomos nós! Entramos na toca sem medo! Foi quando ouvimos uma coisa e desejamos estar em qualquer outro lugar menos lá! Espera aí! Esse cantil é nosso, espertinho! Pode devolver agora, bonitinho! Quem diria! Aquela criatura era redia feita um gato em uma sala cheia de cadeiras de balanço! Carambolas! Agora é quem tornou o carro! Atrás daquele verme! Carma, garotão! Carma! Vamos pegá-lo! Agora não o provoquem! Ele está querendo encrenca, ameixinha! É melhor andar logo! E eu vou ler esse modelo! Nunca vi uma montaria tão feroz! I-há! Anda, vem, ameixinha! Tire-me na cena! Matei o controle! I-há, garota! I-há! Bom, só vou dizer que foi difícil dominar! O Patife me jogou pra fora e eu já tava quase entregando os pontos! Dava pra ver que tínhamos tanta chance de recuperar nosso cantil quanto de pegar o rato dormindo! Mas fizemos um bom acordo no final! Você quer isso, parceiro? É isso aí, amigão! Amamos você também! Agora fique olhando! Tire-me na cena! Ai, você tem razão! Não ficou como eu esperava! Mas você também não ajuda muito se remexendo! Ai, o que é que eu vou fazer agora? É claro! Pudim! Por favor, volta aqui! Vem, vai ser legal! Pronto! Pronto! Esse é o cupcake mais perfeito do mundo! Agora o toque final! O que vocês acham? Eu tive que mexer na receita pra fazer desse tamanho! Mas não é o cupcake mais perfeito que vocês já viram! Só tá faltando essa cereja pra... Eu devo ter colocado muito gesso! Gesso? Bom, eu não sei fazer um cupcake delicioso, grande e também consistente ao mesmo tempo! Vocês são bons com ferramentas! Talvez possam me ajudar! Ah, eu não sei, não! Eu nunca fiz um bolo antes com... Com um gesso! Só tenho algumas palavrinhas pra você... Lamber a cobertura! Pode contar comigo! Lindo! Então, é esta atividade que o senhor chama de... Tiro... Leza? Não foi divertido? Bom, eu... Eu sou uma das muitas atividades do... Clã... Clube Masculino de Distrações! É! Puxa, senhor Mirtilo, este clube parece bem casca grossa! É um dos mais cascas grossas pra cavalheiros feito nós! E quando exatamente este clube foi fundado? Está vivo atrás de mim! Aaaaaah! Ele é bem antigo e tradicional! É melhor continuar a distração! Já sei de outra distração que você vai adorar! Pro lago! É! Ah, o lago! Que sugestão maravilhosa! Não consigo pensar em um lugar mais tranquilo... Para sentar e admirar a glória da natureza ao nosso redor! E ao mesmo tempo... Não consigo deixar de pensar no motivo de meus pés estarem presos a estas pranchas! Sabia que ia amar um esquiaporte! Está indo bem, Sr. Floriano! Estava pelo menos... Bem, outra distração! Pinse! Já sei! O senhor... Tem... Certeza de que isso é agradável? A coisa mais agradável que eu conseguiria imaginar! Divirta-se! Agora, me derrube! Derrubar o senhor? Eu nem sei se tenho como fazer isto... É mesmo necessário para o clube masculino de divers... Diversões, sim! Tute necessário! Puxa vida! Espero que eu não tenha exagerado demais! O senhor está bem? Onde estão os cães? Ah, podemos falar sobre isso? Será que eu poderia adotar a rena? Rena? O que aconteceu com a dálmata? A canelinha não tem uma voz incrível! E o molhadinho, um ótimo dançarino! A Chifon não está fabulosa! Onde está a Chifon? Decidimos trocar de cães! E duplas perfeitas e duplas perfeitas surgiram! Não é verdade, Scout? O que você acha, Mirtilo? É claro! Bom, acho que eu vou adotar o biscoito! Mas já faz um tempinho que não o vejo! Ele adora passear! Aí está ele! Olha só! Ele é uma garganta! É por isso que ele não ficou com nenhuma de nós! Ele foi o seu cãozinho o tempo todo! Então, Mirtilo, vai deixar que ele o adote? Acho que o Tom-Tom já me adotou! Marmelada! Marmelada! Onde você se enfiou dessa vez? Vá pegar! Vá pegar, Marmelada! Pegue a bola! Isso, menina! Agora traga de volta! Isso mesmo! Traga de volta! Ah, de novo não! Não! Marmelada! 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 Cadê a bolinha? Ah, você quer outra bola, né? Eu estava tentando ensinar você a buscar! Não esconder a bola! Estamos ficando sem bolas! Agora, desta vez, traga de volta! Ok? Traga de volta! Traga de volta, Marmelada! Pra mim! Traga aqui! Pra mim! Pra mim! Boa menina! Boa menina! Hã? Menina levada! Menina levada! Aonde você pensa que vai com isso? Oh! Bom dia, Laranjinha! Laranjinha! Qual o problema? Ah, Cerejinha! Eu tentei a manhã inteira ensinar a Marmelada a buscar bolas, mas ela só sabe fugir com elas! Eu não sei onde ela vai, só sei que quando volta, ela não traz as bolas! Você está aí! Onde você se meteu? Essa é a nossa última bola! A Canelinha sabe buscar a bola! Quem sabe ela não ensina a Marmelada? Ah, é uma grande ideia, Cerejinha! Vamos tentar! Canelinha! Quer brincar de buscar a bola? Hein? Busca a bola! Vai, menina! Pegou bem! Ei! Marmelada! Isso não é bonito! Marmelada! Aonde você vai? Marmelada! Ai! O que foi que deu naquela cadelinha? Aonde é que ela vai? Olha, a Moranguinho me ajudou a ensinar a Canelinha a buscar a bola! E se você pedisse para ela ajudar você com a Marmelada? Eu vou levá-la para a Moranguinho! Assim que ela voltar, claro! Marmelada! Sentiu o drama? Vamos lá! Vamos visitar a Moranguinho! É! Eu também te amo! Vamos lá! Quer ver a Moranguinho? Vamos ver a Moranguinho! Irmão, seu esmalte de humor ficou azul! Você está triste? Eu só estava pensando! A video saia da framboesa é muito maravilhosa! Eu não sei se meu esmalte de humor vai fazer tanto sucesso! Pois eu achei o máximo! Obrigada! Mas mal dá para anotar na transmissão de vídeo! Nem chamou tanto a atenção quanto um penteado ou... É isso! Adeus, esmalte de humor! Eu farei o cabelo de humor! E vou batizar de humorado! Legal, mas... Está meio em cima da hora! O concurso é amanhã! Consegue fazer isso a tempo? Eu posso tentar! Mas terei o esmalte de humor como plano B! Bom, é melhor você começar logo! Vai ser uma longa noite! Agora vai dar certo! Cabos de suco! Não está vivo! Está? Não! É só o suco de tutibrilhos que faz com que isso aconteça! E a energia da emoção da pessoa que vai usar! Já vai! Um humorado! Laranjinha, eu não fui a muitos desfiles de moda, mas não deveriam ter uma modelo? O que está acontecendo nesse camarim aí, hein? Desculpa, Laranjinha, redirecionar os cabos da videoçaia está demorando mais do que a gente pensava. E nem conectamos o cabelo de humor ainda! E se... E se eu não fizer nenhuma troca? Se eu desfilar um modelo só? Não podemos fazer um desfile com apenas um modelo! Temos que encontrar uma forma de... Não sei! Temos que desfilar pelo menos quatro partes de cima com uma videoçaia! Mas como? Nem com a nossa ajuda ela vai conseguir se trocar tão rápido! Você vive que ela... Lá vem a paz e a harmonia! Oi, meninas! Nós queremos assistir o desfile de vocês! Podemos? Nós quem? Você me arrastou até aqui! Nós temos que dar um jeito nisso! Mas está meio cedo para o Halloween, não é? Podem assistir à vontade! Bem, licença, só um segundo! Eu tive uma ideia! Por que não usar as gêmeas como modelos? Assim as pessoas vão pensar que é apenas uma modelo e podem colocar uma diante da câmera enquanto a outra se troca! Pode dar certo! Mas nós queremos apresentar você na sua cozinha, Moranguinho! A Moranguinho ainda ia aparecer em videoclipes na saia! Muito bem! Vamos perguntar! Eu pensei que o tema fosse tecnologia na moda! E não monotonia na moda! Com certeza só estão costurando alguns acordos! Costurar, moda, roupas... Engraçado, né? Não! Com licença, Azedinha, o Vinha... Estamos com um problema e achamos que podem nos ajudar! Será que vocês poderiam me substituir no desfile como nossas modelos? Ai, será uma honra! Sim! Ah, espere aí! Por que alguém olharia para mim? Azedinha, porque você é linda! Claro que você acha isso! Você é a minha cara! E também tem o seu magnetismo pessoal! Não tem! Tem sim! Você tem mais! E nada! Todo mundo vai olhar para você em vez de olhar para mim! Não vai! Vai, Lili! Será uma de cada vez na passarela! Ai, temos tanta coisa para fazer até amanhã! Por favor, não temos tempo para brigas! Saiba que sempre há tempo para brigas! É que nem Jujuba! Não dá para comer uma só! Vamos lá, Azedinha! Vai ser legal! Tá! Muito obrigada por lembrar de nós, Moranguinho! Tem certeza de que este cabelo de humor vai funcionar? Uau! Funciona mesmo! Tô impressionada, Limão! Tem algum problema, Azedinha? O cabelo da Uvinha parece melhor do que o meu! Ah, acho que eu entendi! O cabelo da Azedinha está verde de inveja! Confie em mim, Azedinha! Se os dois penteados não ficarem fabulosos, eu vou ficar tão mal na fita quanto vocês! Agora lembrem-se! A transmissão será esta noite, então terão que ficar com os humorados pelo resto do dia! Humorados? Ai, muito fofo, Limão! Vamos ensaiar daqui a meia hora! Nós vamos! Por que você só fala nós agora? Nós somos gêmeas! Hum, não se eu puder evitar! Maçãzinha, podemos conversar? Eu pensei bem e... Eu acho melhor eu... Ir embora! Que isso, maçãzinha, não vá! Todo mundo ficou chateado com o que aconteceu, mas vamos dar um jeito! Somos uma família aqui! Eu não quero ir, mas... Tem lugares pra ir! Pessoas pra ver! Tem que encontrar a próxima grande aventura do meu Tute Melhores Momentos! Ser uma viajante famosa é... O que eu sei fazer! É por isso que as pessoas gostam de mim! É por isso que você nunca fica com ninguém muito tempo? Ah, moranguinho... Eu não sou que nem você e todo mundo aqui! Que faz coisas que as pessoas realmente precisem! Pelo menos... Fique até os tutti-frutis consertarem o veículo! Ah, eu posso consertar o veículo! Mais rápido do que você diga, ô torrino-laryngologista! E afinal, ele acabou quebrando por minha causa! Eu fiquei curiosa com o funcionamento do propulsor e aí... Tentei melhorar! Acho que acabei melhorando ele demais! Consertei! Como é que você faz isso? Sei lá! Acho que... Olho pras coisas e... Vejo como funciona! Tchau, moranguinho! Tá! Mas... Ligue, ok? Mande um cartão! Pode deixar! Moranguinho! Muito bem! Onde ela está, aquela sua prima? Aonde ela foi? E o que foi que ela fez dessa vez? Fez? Você não vai acreditar! Eu não sei como ela fez uma coisa dessas! Ai, foi ruim assim? Ruim? Não! Foi bom! Foi ótimo! Foi brilhante! Ela consertou o sistema de energia! Tá novo em folha! Ela é um gênio! A melhor técnica em tutti-brilhos do mundo tutti-frutti! Onde é que ela está? Preciso contratá-la! Essa cidade precisa dela! Maçãzinha! Volta aqui! A moranguinho não está atendendo! Está dando fora da área de cobertura! É o que ela fez! Saiu da cidade? Maçãzinha! 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 Ai... Acho que estamos perdidos! Maçãzinha! Maçãzinha! Olá! Achei você Maçãzinha, como me achou? Ah, eu fiz algumas modificações E agora o veículo tem um radar de tutibrilhos que funciona em tempestades e evita colisões Muito legal, né? Maravilha Nos leva pra casa? Claro, só me seguir Elas estão ali Legal! Você voltou, legal! Maçãzinha, maçãzinha Eu quero que você dê pra mim e pra minha equipe um curso sobre conserto de coisas Maçãzinha, eu quero que conte as histórias de suas aventuras para as crianças Todos nós queremos que você fique É, o bocadinho fica! Não tem ninguém a bordo? Como é que você faz isso? Retorno automático Uma coisinha que eu instalei Avisa as borboletas que você não precisa mais do veículo Porque sabe que não vai embora Quando sabe que encontrou as pessoas que quer ficar E... O lugar em que quer ficar Bem-vindo ao lar O dia terminou com todas dormindo aqui Ai, foi tão lindo E essa é a parte que o moranguinho começa a rir E acabou acontecendo Uma guerra de trânsito Ah, oi Azedinha Oi Eu ia limpar isso aí Foi o meu dia Foi o nosso dia Foi o melhor dos dias E pronto Salvo no álbum de recordações dos aniversários Oh, maçãzinha Isso é tão fofo Azedinha, você tem que ver Já vi Vocês fizeram um aniversário incrível pra moranguinho Realizamos os desejos de aniversário de todas E por acaso, eu sei que tem dois aniversários vindo por aí Ai, e olha É o nosso? Obrigada pelo lanche, Azedinha Fale com sua irmã quando ela... Estiver a fim de falar Combinem o que gostariam de fazer no dia e mandem convites Nós cuidaremos do resto Sério? Aposto que a Azedinha gostaria de montar É o que ela mais gosta Ou será que ela gostaria de... Eu já sei o que a Azedinha quer Sabe? O que é? Ah, ela disse que pelo menos uma vez queria ter um aniversário só dela Só... dela? Aham Quando ela disse isso? Hoje Ela disse que está cansada de... Dividir o aniversário todo ano e... É... Maçãzinha, pode me ajudar com isso? Aham Peraí, moranguinho É que eu quero... Ah, prontinho Ela disse mais alguma coisa? Claro Tipo, o sonho de ter um aniversário só dela Que ela nunca, 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 nunca... Peraí O que eu tava dizendo? É... Que ia me ajudar... Nunca mesmo? É Nunca, nunca, nunca iria acontecer porque vocês são gêmeos E o aniversário de vocês sempre seria no mesmo dia e tal Ela pareceu meio triste Ah O que que deu nela? É... Maçãzinha, por que contou isso pra ela? O quê? O que a Zedinha disse? Por que... Por que ela disse isso? Mas... Ela parecia mais triste do que a Zedinha Ah, não Foi porque eu contei o que a Zedinha disse? Mas... Então... Por que a Zedinha não disse que era segredo? Algumas coisas não devemos repetir Mesmo que não sejam exatamente um segredo Mas... Mas... Como é que nós sabemos quando podemos repetir algo que ouvimos E quando não podemos? Às vezes é muito difícil responder isso Ah, eu não entendo Tipo, eu passei um mês inteiro na Ilha Tutifrutíceme E lá todo mundo conta tudo pra todo mundo A Zedinha... Vamos falar sobre o seu aniversário? Quer dizer, nosso aniversário? Eu tenho algo chamado Irmã Gêmea, né? Caso não tenha reparado Não esse ano Como assim? Esse ano eu vou te dar um presente de aniversário antecipado Ai, por favor Que não sejam macacões idênticos de novo Não, não, não Meu presente pra você esse ano é um aniversário só seu Pode repetir? Esse ano vou abrir mão de comemorar meu aniversário Pra você ter esse dia só pra você Que nem aquela vez que você achou as 10.001 piadas de pontinho na fruta web E achou tão engraçado que ficou horas seguidas me contando Isso não é piada Sua festa Seus presentes Seu aniversário É sério? É sério Agora eu pisei na bola muito feio Ouviu? Uma está gritando com a outra É tudo culpa minha e da minha língua gigante É tudo culpa minha e da minha língua 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 É tudo culpa minha e da minha língua